Boa noite, gostaria de ouvir a sua avaliação, obviamente, sobre a partida do Palmeiras. Foi uma situação, pelo menos no segundo tempo, onde o Palmeiras criou mais do que na primeira etapa, embora tenha desperdiçado o pênalti com o Veiga nos últimos minutos do primeiro tempo. De que maneira esse pênalti desperdiçado hoje do Veiga contribuiu até para o psicológico do Palmeiras? Se isso abalou a equipe para o segundo tempo, queria ouvir a avaliação sua do jogo de hoje. Obrigado. Sim, claro que abalou. Acho que é o momento do jogo. Não adianta estar aqui a esconder isso. Minha opinião, a melhor oportunidade da primeira parte é nossa, pelo pênalti. No pênalti, no momento em que poderíamos ter feito o golo, no momento seguinte, sofremos o golo, que é um autogolo. E para te resumir o jogo, em poucas palavras, acho que fomos pouco criativos, pouca energia e os dois golos sofridos foram dois autogolos, traduzem aquilo que foi o jogo. Abel, mais uma derrota aqui, a gente tem que falar constantemente de jogos aqui, porque o Palmeiras é a segunda derrota, não venceu como mandante no Brasileiro ainda. A minha pergunta é a seguinte, existe alguma outra possibilidade? Porque deixar de jogar no... Mas vocês conversam internamente, você foi oferecido alguma outra opção? Não, a única opção que eu quero, ou que eu gostava, porque estamos a jogar contra o Palmeiras, isto não ajuda nada o Palmeiras, e não é questão do Barueri, que fique bem claro. Eu não tenho nada contra o Barueri, eu quero jogar, como eu sempre vos disse, no Allianz Parque. A nossa torcida dá-nos 30% das vitórias em casa, 30% é da nossa torcida. E aqui falta energia, não adianta, podemos estar aqui... O problema não é o Barueri, nem o que já jogámos no Morumbi, o problema é como é que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar. Eu não sou político, não é essa a minha função. Então, a única coisa que eu tenho a dizer, como já disse, já ganhámos aqui e já perdemos aqui também, agora os nossos títulos nós ganhámos todos dentro da nossa casa. Portanto, não tem nada a ver com o Barueri, acho que estou a ser muito claro à tua pergunta. O problema não é o Barueri, o problema é como é que nós, que lutamos para títulos, não podemos jogar em nossa casa, no Allianz Parque. É isso que eu quero, eu não quero outra segunda... O problema não é o Barueri, o problema é o Allianz Parque. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque? Não me cobrem para ser campeões, não me cobrem isso. Abel, a gente acabou de ouvir o representante do Palmeiras, o Anderson Barros, falando sobre a situação das equipes do Rio Grande do Sul, de toda a catástrofe que está acontecendo por lá. Queria ouvir a sua opinião também, o quanto você acha que isso pode interferir no campeonato, não apenas no desempenho dos clubes gaúchos, mas também se fala ainda numa paralisação, ele colocou que o Palmeiras é contra essa paralisação, gostaria de te ouvir sobre isso. A minha opinião é a opinião do clube, mas mais do que tudo isso, claro que estamos, e eu particularmente estou muito solidário com tudo o que está a acontecer no Rio Grande do Sul, mas como te disse, essa não é a minha função, e se alguém precisar de ajuda, falo com a Comambol, porque a Comambol pelo menos toma decisões, não passa a responsabilidade a ninguém, preciso tomar decisões. Quem tem cargos, como eu tenho, tem que tomar decisões, sejam elas boas ou más, mas tem que as tomar, é por isso que nós estamos nestes cargos. Mas mais do que isso, total solidariedade, como eu já disse, total compreensão, ouvir quem temos que ouvir, e o que é isso que eu vos tenho a dizer, tenho um carinho que é o que eu posso fazer, e ajudarmos da forma que pudermos. Eu só, a única coisa que eu peço é que as pessoas que têm que tomar decisões, que pensem, e que pensem na melhor forma de continuar a ajudar aquelas pessoas. E se a melhor forma for parar, que se pare. Se a melhor forma for continuar, que se continue. Boa noite. Queria falar da parte tática, que você pensou no segundo tempo, quando você fez uma mudança ali, até a ousada tirando o Luan, ficando só com o zagueiro, e colocando mais um atacante. Na sequência o Palmeiras levou o segundo gol. Qual que foi a sua ideia, o que você pensou, o que você planejou? Primeiro falar de coisas muito concretas e sinceras, são factos. Menos um dia de descanso com o nosso adversário. E a minha equipa cansada, minha equipa cansada, e vocês bastam ver a quantidade de transições que o adversário teve na primeira parte, e isso tem a ver com os erros de passe que nós temos. Nos está em causa a vontade, está em causa o esforço, está em causa o discernimento, para tomar boas decisões, para passar bem a bola, para fazer a bola chegar ao último, não perder a bola de forma precipitada, que foi o que aconteceu. Isso tem a ver com a lucidez mental para tomar boas decisões. E isso foi na primeira parte, só se foi a primeira vez que eu... Primeira, aqui pelo menos aqui em Baruri, que nós damos 4 ou 5 transições ao adversário na primeira parte, que só jogou em transição. E a verdade, como te disse, achei a minha equipa pouco criativa, pouco inspirada, precipitada, e para mim a justificação é cansada. E digo-te aquilo que disse, há um momento claro do jogo, em que nós podemos fazer um golo, não fazemos um golo, no retorno dessa bola. Há uma falta que podemos evitar fazer, mas fizemos falta. A bola bate no jogador nosso e faz autogolo, e o segundo golo deles é autogolo também. Demonstra muito bem o que foi o jogo de hoje, na minha opinião, eu até escrevi aqui nos meus apontamentos, hoje faltou criatividade, e sorte também. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falando sobre a sua equipe estar cansada no jogo de hoje, não é a primeira vez que você cita essa situação na temporada de 2024, quando a gente pega o repertório desde a semifinal contra o Novo Horizontino, e o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, depois desses jogos, você não manteve os mesmos 11 que começaram a partida, porque o Gomes voltou de lesão, o Zé volta, sai do time também, por essas situações, e você acabou perdendo agora o Aníbal, com um trauma no olho, o Murilo pelo cartão amarelo. Mas como que trabalhar também essa questão do cansaço do elenco, sabendo que muitos jogadores querem jogar, alguns jogadores precisam e querem ter as suas oportunidades, como fazer toda essa gestão para manter 100% da satisfação de todos e conseguir os resultados? O Palmeiras, ou o Núcleo Suíde de Performance, não nos passa toda a informação, passa a informação que acha que tem que passar, mas há jogadores que estão lesionados, e há jogadores que estão tocados, e que jogam, e às vezes jogam limitados, porque jogar no Brasil ou no Brasileirão, é jogar assim, é jogar com dores, é jogar no limite da lesão, e nós trocarmos o que temos que trocar, é verdade, falaste no Aníbal, o Aníbal, infelizmente, em função do que aconteceu, vai ter que ficar de fora 10, 15 dias, não sei, vai depender da recuperação, um problema no olho, o Rios também teve um problema, e está com um problema, e nós procuramos gerir da melhor forma que nós conseguimos, o Henrique vem com 8 jogos seguidos, tiro num tiro, decisões do treinador, mas como disse, acho que hoje não adianta estarmos aqui a arranjar justificações, é assumir que hoje não estivemos criativos, não estivemos capazes de ultrapassar a muralha do nosso adversário, o nosso adversário transitou muito bem, aproveitou muitos dos nossos erros de passe, e temos de ser sinceros, foi feliz da forma como fez os dois golos, e o guarda-redes deles teve competência a defender o penalti, e para mim o momento de jogo é esse, é o penalti que nós, já vos falei sobre isso, tenho a certeza absoluta que, que todos os jogadores querem fazer o melhor, mas para mim o momento de jogo é esse. Abel, boa noite, Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Abel, em cima do planejamento para a temporada em si, já que você em muitas ocasiões fala em desgaste e tudo mais, daqui a um mês a Copa América entra em ação, você pode perder alguns atletas importantes para outras seleções, a própria seleção brasileira já avisou que vai entregar a lista mais à frente, de fato oficial, então peças também podem ser chamadas para a seleção brasileira, você perde o Henrique, ao passo que você também deve ganhar Dudu, deve ganhar Bruno Rodrigues, deve ganhar Felipe Anderson. São muitíssimas alterações em meio à temporada. Como tem sido o seu planejamento? Porque em poucas semanas você vai ter um elenco completamente diferente na sua mão. Olha, vamos só falar sobre o Dudu, Bruno e o Felipe. O Dudu quando estiver bom, ainda não fez um jogo sequer. Portanto, isto é um jogador que eu não tenho expectativa nenhuma sobre ele. Nenhuma. Vocês têm dúvidas? Vejam o que é que aconteceu com o jogador de Flamengo, começou a jogar agora o... O Henrique, digam-me outro nome. Bruno Henrique. Viram? Uma lesão parecida, quanto tempo durou, até ele voltar à forma dele, temos que, sem expectativas. O Bruno é a mesma coisa, vem de uma lesão, uma paragem, sem expectativas. O jogador que nós contratamos, vai ter um período de férias e depois volta. Portanto, são jogadores, calma. Em relação às seleções, é o que for. Se o Gomes for, se o Piqueiras for, jogarão outros jogadores e nós continuaremos com a mesma responsabilidade de ter ganhado todos os jogos. Só volto a dizer, não me peçam é para ser campeão quando jogamos fora de casa, porque não... Não vamos continuar a fazer o nosso melhor. Nós precisamos da energia da nossa casa e vocês são inteligentes como eu, conseguem entender quantas pessoas vêm aqui ver o jogo. e a minha gratidão às pessoas que deslocam aqui, hoje por duas razões, para apoiar o nosso clube e para ajudar o Rio Grande do Sul, porque a receita hoje, vocês sabem, para onde é que ela vai. E isso tem uma interferência muito grande e é uma vantagem muito grande para os nossos adversários que vêm jogar na nossa casa. Já não basta ter um dia a menos de descanso, já foi assim com o Internacional e é assim outra vez com o Atlético Paranaense, já não basta ter um dia de descanso. Se vocês sabem o quanto eu luto para que a CBF consiga pelo menos dar três dias de descanso a todos, mas pelos vistos é difícil, este quebra-cabeças é difícil, mas acredito que um dia que vão encontrar a solução, com as pessoas certas, no sítio certo, que vão encontrar a solução. Mas é o que é, é uma condição que o próprio clube sabe e nós vamos procurar fazer o nosso melhor com esses jogadores, com os que forem chamados à seleção, continuar a evoluir a equipa, se não jogar o A, joga o B e vamos continuar a ser competitivos. Agora, gostava muito, gostava muito que, isso é o que me deixa muito triste, é não poder jogar em nossa casa, no Chiqueiro, isso deixa muito triste. Não tenho nada contra o Baru Eri, zero, gosto muito daqui, mas não tenho a ver com o ser no Baru Eri ou ser no outro lado qualquer, tem a ver é que não é justo, não é justo para os meus jogadores, não é justo para o Palmeiras, que o estádio, Allianz Parque é um estádio para se jogar futebol, o Palmeiras não consiga jogar no seu estádio, isso é, não é justo. Abel, tudo bem? Bom, não é justo. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu digo, o ano passado, ou há dois anos, a Comembol marcou a final no Maracanã e vocês viram muito bem que o Flamengo não quis sair do Maracanã por nada e tiveram que chegar aqui a um acordo, não quis ir jogar fora. Portanto, toda a gente sabe a importância que tem o público, ainda para mais aqui no Brasil, que tem uma interferência brutal para o bem e para o mal. Para os dois lados, para o bem e para o mal. Portanto, é só isso que eu gostava, mas depois também a nossa responsabilidade de melhorar a equipa, de procurar melhorar os nossos processos e, porque hoje realmente não tivemos criativos nem inspirados e acho que foi um dia de pouca sorte também a nosso favor e a forma disso é vocês analisarem a forma como nós sofremos os golos diz muito bem do jogo de hoje. Abel, tudo bem? Boa noite, André Neto aqui da CBN. Com a convocação do Hendrick, ele vai se despedir do Palmeiras um pouco antes do que era planejado. Eu queria saber como que você planeja o Palmeiras pós-Hendrick, o que você acha que o time perde, o que pode mudar na forma do Palmeiras jogar com a saída do Hendrick? Perde um jogador com muita qualidade, com muita reverência, com rendimento e não é por acaso que o Real Madrid veio buscar, não é? Tanto falar em substituir, não é substituir, o Palmeiras fica mais fraco com a saída dele, mas vamos, como tu disse, procurar dentro do nosso grupo de trabalho soluções, que é o que temos feito, esta equipe, missão técnica e o clube, ao longo destes anos, pelo menos onde nós estamos aqui, é arranjar soluções. Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, o Palmeiras acaba tomando o segundo gol, logo no comecinho, aos 12 minutos da segunda etapa, e a partir de então é obrigado a partir para cima, a se expor um pouco mais, para buscar dois gols. Nesse momento, a gente acaba vendo os jogadores errando passes e movimentos que eles não costumam errar e algumas movimentações um pouco diferentes. Parece-se uma certa afobação. Você concorda que hoje o time não conseguiu manter a cabeça fria e jogar um lance de cada vez como você gosta? Ou você preferia destacar a qualidade do adversário? Obrigado. Não, até porque acho que o adversário praticamente defendeu bem e transitou. É uma estratégia, é um plano de jogo e está certo e ganhou o jogo. Parabéns para eles. Dois autogolos, o goleiro deles ainda pegou um penalti, estou a falar de factos, mas concordo com o que tu disseste, acho que a primeira parte foi equilibrada, onde a melhor oportunidade foi nossa e não fizemos esse golo e na jogada seguinte sofremos um golo, mesmo a entrada para o intervalo isso deixou-nos um bocadinho inquietos e tranquilos. E se calhar como foi o segundo jogo aqui, a segunda derrota, acho que isso teve um bocadinho também algum impacto na confiança dos jogadores e concordo com o que tu disseste, acho que falhamos, fomos muito afobados e precipitados, mas na minha opinião tem a ver com algum cansaço que não nos deixa tomar as melhores decisões no momento de ser criativo. Mas a equipa correu, a equipa lutou, a equipa tentou, mas é preciso essa criatividade, essa qualidade para depois nos momentos de estar à frente da baliza para poder fazer um gol de cabeça, a bola que bateu na trave não entrar, a segunda grande defesa do goleiro do nosso adversário que atirou a bola, acho que ia para o Angle e acabou por tirar, acho que foi, como tu disse, acho que o goleiro do adversário na minha opinião foi o melhor jogador deles, segurou a equipa deles no momento chave do jogo, no momento do jogo, que é o penalti que defendeu e depois na segunda parte há outra oportunidade que a bola vai entrar e um jogador deles tira a bola do golo do peito, tentamos, mas como tu disse, reconhecer que hoje não tivemos no nosso padrão e faz parte do futebol e quando sofres dois golos ou dois autogolos é melhor aceitar, trabalhar e voltar melhor na próxima. Boa noite, Abel, Edgar Alencar da Globo, você já falou algumas vezes, já te ouvimos falar sobre bom diálogo, tolerância com a equipe de arbitragem, preciso te ouvir sobre uma situação muito atípica, com os cartões aplicados hoje, até o vermelho para o vidro, os amarelos, a comissão técnica inteira fica suspensa ao mesmo tempo, se houve exageros, qual foi a sua interpretação sobre isso hoje, por favor? Os amarelos, vocês viram a vontade com que o quarto deu vermelho ao veiga, viram a vontade com que deu vermelho ao veiga, não sei, tenho que lhe perguntar a ele, não é a mim que tenho que... Eu sei aquilo que eu vi, sei aquilo que eu falei, ele só tem que cumprir as regras, se achar que o Abel ou qualquer elemento da comissão está mal, tenha que cumprir as regras, que é isso que eu exijo dele, por isso é que eu estava à espera que aquele vermelho fosse revertido, porque o único jogador que sai lesionado e com a perna rasgada desse lance é o veiga, mas eu não sou o árbitro, ele também não quer ser, e o resto, aceitar, não vou estar aqui a falar, se ele entendeu que devia dar amarelo ao treinador e ao adjunto e ao assistente, ele é o árbitro e está ali para fazer o melhor que sabe e pode, e é assim que eu acredito que os árbitros fazem o melhor que podem e que sabem, mas já que falaste em cartões, eu tenho que falar nesse lance, a vontade com que ele dê o vermelho direto ao veiga, mas pronto, não vou estar a falar, na minha opinião, por exemplo, há uma falta clara no veiga que precede o segundo golo deles, mas o Arte deixou seguir porque supostamente o menino ficou com a bola, a bola ainda não estava dividida, mas pronto, nós perdemos, não foi por culpa do árbitro, nem responsabilidade do Arte, ele faz o melhor que pode e que sabe, mas como te disse, acho que estava com muita vontade e vi isso aí de expulsar o veiga e na minha opinião devia ter sido ao contrário porque o único jogador que sai com a perna rasgada desse lance é o do Palmeiras. Professor, você disse numa das suas respostas que no lance do primeiro gol do Atlético uma falta, uma falta desnecessária e eu queria perguntar justamente sobre isso que tem acontecido com o Ender, que não é oportunismo, não quero crucificar o menino, muito pelo contrário, jogador que é muito abençoado ele volta lá do ataque e mata uma jogada, entendeu? E o Ender, pelo jeito dele jogar, ele está apanhando para caramba, é normal, ele tem que aprender a se defender e a revidar na hora certa, mas me parece que de vez em quando, como nesse lance, ele poderia ter evitado e dessa falta sai o gol, claro, o futebol é de efeito de detalhes, o Ender logo logo não vai ser problema nem solução para vocês, sim para o Ancelotti, mas vale uma orientação, ou não? Assim, eu acredito sempre que as intenções dos jogadores são as melhores e se nós tentarmos fazer um esforço que um minuto antes sofremos ou tivemos uma oportunidade muito grande de fazer golo, chegou-nos a informação que houve uma invasão da área no momento em que o Veiga bate o penalti, eu sinceramente desconheço a regra, mas a regra da Europa que eu sabia da última vez que li o regulamento dizia que para o golo ser validado o guarda-redes não se pode mexer nem pode haver invasão da área, isso foi a última vez que eu li o regulamento mas não sei o que eu tenho que ler, são os árbitros, não sou eu, mas a última vez que eu li foi esse, chegou-me essa informação e ali se calhar perdemos um bocadinho o norte, mas faz parte, para haver golos tem que haver erros e os erros tenho a certeza absoluta porque eu fui jogador e treino os meus jogadores e eles querem acertar todas mas infelizmente hoje não deu, hoje fomos nós que não conseguimos fazer golo na baliza do adversário e nós próprios conseguimos meter duas bolas dentro da nossa baliza, portanto, parabéns ao Otleto Paranaense que hoje foi competente e muito feliz e o Palmeiras foi pouco inspirado e teve mala sorte, está bem? Obrigado.